Tipos de pessoas tomando água O que toma direto na torneira Antigamente eu fazia isso aí bastante A criança depois de brincar Geralmente esse tipo aí demora uns 5 minutos pra tomar um copo com só 200ml de água O gamer É desse jeito aí mano, na última safe não tem como parar pra fazer nada não, às vezes eu até esqueço de respirar O que te lembra de beber Já beberam água hoje? Bebam muita água Valeu por me lembrar mano, eu vou tomar água agora O que bebe mastigando Às vezes eu faço isso O que toma um gole e joga o resto fora Já fiz também O que toma no bico Ah mano, na jarra eu nunca fiz não, credo, que nojo Quantas vezes eu já te disse pra não tomar água no bico? É, eu esqueci Essa desculpa aí é clássica Só não esquece da cabeça porque tá grudada Hum, ela vai jogar o chinelo a 100km por hora Então se eu me virar agora eu vou conseguir segurar o chinelo e ela não vai me vencer Meu mano, eu tenho quase certeza que tu vai perder esse x1 aí Como ela fez isso tão rápido Toda mãe tem superpoderes mano Ela já sabia do meu nível Vai tomar água no copo É, a ciência dela tá em dia Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau